Olá Masterfans, bem-vindos ao MasterTuts, eu sou o Henrique Barros, arquiteto e instrutor dos cursos MasterTuts e na videoaula de hoje nós vamos aprender como criar a laca utilizando o Vray 3.6 Vamos lá! Então vamos lá, vamos para mais uma aula do desafio não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo para poder ajudar mais pessoas a gente vai fazer hoje um material de laca eu já tenho o meu material aqui aplicado ao objeto, mas ainda sem as propriedades eu vou selecionar o Frame Buffer para a gente ver o resultado, olha só já tem a iluminação da cena e essa cena também já está disponível para download aqui na descrição do vídeo para que você possa acompanhar a aula então vamos lá! Para a gente poder criar esse material, a gente vai utilizar uma propriedade bem legal do Vray para você poder criar o reflexo, que é o Falloff e a gente vai aprender como criar a laca brilhante e a laca fusca é importante que você entenda que a primeira coisa que a gente deve saber sobre o material é que ele deve ter uma cor no Diffuse já que esse é um material dielétrico e você pode utilizar a cor que você quiser eu vou abrir o Frame Buffer eu vou utilizar o Contagotas para selecionar o meu material na tela e a configuração desse material é muito prática eu vou adicionar no reflexo o mapeamento Falloff e aqui nós vamos simplesmente alterar a cor A deixando ela bem próxima ao branco eu vou colocar o valor 220 para todas as cores aqui no modo RGB ok, vamos fechar essa janela já temos a configuração de reflexo do nosso material voltando aqui no editor, olha lá e para a gente poder conseguir o brilho correto do material basta você alterar a opção Glossness eu vou colocar o valor 0,95 para representar a laca brilhante lembrando que para deixar o material mais realista a gente vai sempre reduzir um pouco o valor do Glossness para deixar a configuração completa vamos até as opções avançadas e marcar o Gloss Freedom que é uma nova opção aqui do Vray 3.6 e que dá mais qualidade ainda às propriedades do Glossness então vamos renderizar para a gente poder ver esse primeiro resultado vamos lá ok, após o render terminar olha só o resultado que a gente conseguiu com o material olha lá muito legal o efeito você consegue uma qualidade muito boa com essas propriedades nós vamos agora modificá-la para poder conseguir criar o efeito de laca fosca eu vou utilizar o Reginal Render selecionar apenas essa área do modelo em seguida modificar o Glossness para o valor 0,8 e apertar Enter olha só que legal observe que a gente não vai baixar tanto esse valor você deve colocar valores mais sutis aqui para poder conseguir o efeito vamos renderizar mais uma vez eu vou salvar vamos renderizar mais uma vez para a gente ver o resultado vamos lá lembre-se que você não deve colocar valores perceba que para esse material a gente não vai utilizar valores tão baixos ele vai manter o brilho só que ele não vai ter um brilho muito grande vamos clicar em render para a gente ver o resultado vamos lá ok, após o render terminar olha só que legal a gente continua tendo áreas de brilho sobre a superfície agora eu vou dar uma dica master para você poder entender bem como configurar esses materiais todo material dielétrico ele é controlado principalmente pelo Diffuse e pelo Glossness o nosso reflexo vai se manter o mesmo o que vai fazer a diferença aqui no seu material é a cor que você utiliza perceba que cores mais escuras ela tem um brilho maior e cores mais claras ela acaba perdendo o brilho então esse valor de Glossness ele vai ser variado para o seu material é por isso que muitas vezes você cria um material de laca e ele não fica tão interessante eu vou dar um exemplo aqui para você poder entender bem essa ideia eu vou colocar o valor 0,95 novamente para a gente poder ter um material brilhante e em seguida eu vou alterar a cor do Diffuse para um tom em amarelo lembrando que você nunca deve criar cores muito saturadas ok vamos clicar em render para a gente ver o resultado vamos lá ok após o redeterminar olha só nós temos a mesma propriedade do material mudamos apenas a cor no Diffuse e a gente já consegue um brilho de uma forma diferente observe que toda vez que você trabalhar com cores mais claras você vai precisar aumentar mais o brilho do seu material se a gente fizesse uma laca fosca por exemplo o valor de 0,8 talvez não fosse tão interessante para a gente ver nessa cor agora observe quando eu coloco a cor mais escura vamos colocar o valor 2 para todas as cores aqui no modo RGB essa aqui é a cor que nós vamos utilizar para criar o material preto nunca coloque o valor em 0 para você poder criar o material quando ele for dielétrico vamos fechar essa configuração e agora renderizar novamente a nossa cena inteira para a gente poder ver o resultado final olha só ok após o redeterminar perceba como o nosso material agora ficou muito mais reflexivo entenda que embora tenhamos utilizado valores muito precisos aqui para poder criar a ideia do material nós podemos variar esses valores dependendo da necessidade como por exemplo eu poderia utilizar 0,9 para poder representar esse reflexo ao invés de usar 0,95 basta você seguir essa ideia para você poder criar o seu material corretamente e dependendo da cor que você aplicou você pode colocar mais efeito no glosses ou menos efeito no glosses para poder conseguir o brilho do material então é isso aí eu espero que você tenha gostado inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo muito obrigado mais uma vez por ter assistido um forte abraço e valeu e aí gostou dessa aula? se você quiser aprender mais sobre o Vray de 27 a 31 de agosto de 2018 eu vou realizar um evento chamado 5º Minicurso Vray para SketchUp onde eu vou te ensinar a transformar os seus desenhos de SketchUp em imagens fotográficas o evento é gratuito e para participar é muito fácil clique no primeiro link na descrição do vídeo ou digite mastertunters.com.br barra minicurso coloque seu e-mail e clique em fazer a minha inscrição você receberá um e-mail nosso para confirmar sua participação clica no botão e pronto você já está participando te vejo dia 27 de agosto no 5º Minicurso do Vray para o SketchUp forte abraço e valeu e valeu